Beleza, viada! Vou subir a ponta de Navarra agora. Aí, ó. Bora! Vou subir a ponta de Navarra agora. Não, não, não! Olha! Aí, meu fraco, aqui aqui a galera. A gente não está pra agora, pode se salvar. A Câmara do Rio de Janeiro Estamos agora descendo a porta Ali vai na frente ficar as ondas de jeito que pagou Estamos indo pra lá Beleza